As propostas que buscam diminuir o preço dos combustíveis, será que isso vai dar certo? Ontem o relator dos projetos apresentou mudanças nos textos aqui em Santa Catarina, regiões em que a gasolina, por exemplo, já chegou nos R$ 7. A primeira mudança foi a inclusão da gasolina na chamada cobrança monofásica, que vai tributar o ICMS apenas uma vez dentro da cadeia produtiva. Isso deve evitar reajustes, encascatas e fraudes no recolhimento do imposto sobre circulação de mercadoria e serviços. O texto anterior previa esse tipo de cobrança apenas para o diesel e o biodiesel. No início, eram até mais, eram todos os três combustíveis. Aí a gente colocou só para o diesel, há um título de teste, conversando também com governadores e em geral. E agora a gente foi para um meio termo, que é que colocamos diesel e gasolina. A gente está testando a receptividade porque a gente também quer acelerar o máximo possível e dar o máximo de opções possíveis para abaixar os preços logo. O relator também mudou o trecho, que determinava que o ICMS fosse cobrado como uma porcentagem sobre o preço final do produto e passasse a ter um preço fixo, em reais, por litro de combustível. Segundo Prates, cada estado deve ficar responsável por essa escolha. O texto ainda inclui a ampliação do auxílio gás. O relator quer dobrar para 11 milhões o número de famílias que terão uma parte do valor do botijão pago pelo governo.